Pronto? Pronto? Rita põe pilhas nisso, bora! Com pilhas novas! E vai! Um bocadinho mais! Seja, grita-me, vai se calhar, pois para trás! Pela Deus, vai porreiro, deixa tudo para trás! Pela Deus, vai porreiro, deixa tudo para trás! Seja, grita-me, vai se calhar, pois para trás! Aprender, tudo a ver, tudo a tua imaginação! Esta vida escolhente é pior que a tua mão! Esta vida escolhente é pior que a tua mão! Aprender, tudo a ver, tudo a tua imaginação! Aprender, tudo a tua mão! Nesta vida escolhente é pior que a tua com. Aprender, tudo a sua mão! Aprender, tudo a tua mão! Aprender, tudo a tua ração, essa vida! Aprender! Não é ruim, mas nós não! Te torna esse dia! Te léo amara a te küna! E nas ruas, para serem cada inflaWorld! Amém. Amém.